Se minha casa cair Me divertindo, batendo papo, sorrindo com os amigos do bar Descontrolada, ela ficou furiosa, nervosa, muita nervosa Começou a gritar, vagabundo descarado, cachorro cabaçapado Tu é de volta, é lado onde é que já se viu Ela ficou muito brava, uma fera e falou Meu bem, já era sua casa caiu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, vou cair Se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, eu vou cair na barra Falei pra ela, depois a gente conversa Mas ela não quis conversa e começou a me bater Abrazei ela, chamei ela pra dançar Curti deixar pra nós, ela não quis saber Não teve acordo, comei daquele rolo Também fiquei nervoso, se a minha casa caiu Eu tô aqui, pra que que eu vou ficar Quer saber, mulher do raro, é pra puta que pariu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Pra se a mulher casaca e o que que eu vou fazer em casa Vou cair na barra, vou cair na barra Vou cair na barra, vou cair na barra